Esse momento é importante para que as emissoras de rádio, televisão, os representantes das agramiações partidárias, as coligações, tirem suas dúvidas acerca do programa gratuito de propaganda eleitoral, que é um programa fundamental para reforçar e aprimorar a democracia, porque é o momento em que os partidos, as agramiações políticas, os candidatos e as candidatas vão poder mostrar os seus projetos, as suas propostas durante a propaganda eleitoral. Então, todas as emissoras têm a obrigação de transmitir o programa gratuito de propaganda eleitoral. Então, todas têm a obrigação. Agora, eu não sei quais as obrigações que o senhor se refere. Por exemplo, quem tem a obrigação de entregar as emissoras às mídias com o programa a ser exibido são os partidos políticos, as federações, as coligações. Na verdade, a novidade é com relação às candidatas e os candidatos que têm especificidades com relação a gênero e raça ou cor. Então, os partidos são os responsáveis para distribuir dentro do seu tempo, do tempo que aquele partido tem para a propaganda eleitoral, ele tem que ter a obrigação de repartir esse tempo com os candidatos e as candidatas daquele partido ou coligação. E, dentro desse tempo, ele tem que destinar, de acordo com a resolução do TSE, ele tem que destinar o percentual, o número, o tempo para mulheres, dentro do tempo para mulheres, para mulheres negras e para homens negros. Essa é a novidade. O que é que vai haver? O próprio TRE vai publicar nas suas redes, na sua página, na internet, esse mapa que os partidos irão informar para nós. E aí, os candidatos e as candidatas vão poder ver lá, o meu tempo não está correto. E aí, poderá, inclusive, acionar a justiça contra o partido que não lhe deu o tempo adequado. Sem dúvida, é na propaganda eleitoral, na televisão e no rádio, que a população fica informada sobre quem são os candidatos, quem são as candidatas. E os candidatos e candidatas dispõem desse tempo para dizer por que são candidatos, por que querem se eleger, qual é o seu propósito, quais são as suas propostas. E assim, a população poder decidir o seu voto com mais informação, com mais consciência. Então, a propaganda eleitoral é fundamental para o melhor exercício da cidadania e para o fortalecimento da democracia. E aí, a propaganda eleitoral é fundamental para o melhor exercício da cidadania. E aí, e aí, a propaganda eleitoral é fundamental para o melhor exercício da cidadania. O que é isso?